Olá meus amores belinha do canal planta para quem não me conhece tudo bem com vocês seja bem-vinda bem-vinda ao meu canal você já tá comigo muito obrigada não esqueça do joinha amigo e aí hoje eu venho falar para vocês de sete plantas brasileiras vamos lá comigo meu amor vai mostrando para vocês eu vou falar delas todas individualmente mas então é o seguinte para dentro de casa além de valorizar as plantas as plantas nativas elas melhoram tem melhor adaptação os ambientes sendo mais resistente a pragas e doenças e assim dispensando muito cuidado olha só que legal para começar eu venho falar para vocês dessa lindona aqui que ela tem vários tamanhos tem grande tem mini tem média essa minha que é um porte médio então é uma linda e delicada planta parente das samambaias quem feita graciosamente os ambientes existe várias de existem diversas variedades de folhas bem pequenininha com folhas bem grandes folha com tamanho normal e existe até as variegatas que eu vou colocar para vocês fotos das que eu não tenho aqui por exemplo da grande da pequenininha da variegata tá bom espero que vocês gostem do vídeo vou fazer com muito amor então e ela é o seguinte fica em lugar com boa claridade sem sol direto e com muita umidade uma curiosidade dessa planta ela nasce até em fresta de muros e até bueiros olha como ela é facinha facinha então pra você que não tem procura nesses lugares mudinhos que você vai encontrar agora a segunda eu venho falar da cigônio a cigônio meu amor é aquela essa plantinha ali de folhagem clara e essa planta meus amores existe essa cor tão linda e existe as variegata e existe uma cor de rosa colocarem a foto de delas para vocês verem então a cigônio ela é uma planta é ótima para fazer reforração em canteiros debaixo de árvores ela se escala um pouco nessas árvores é parente dos imbés é uma planta da família dos araces pode ser cultivada em água com hidro hidrocultura se adapta muito bem e formam lindos vasos em ambientes internos e também em vasos suspensos ela forma uma linda cascata e existe algumas variedades dessa planta que é até as rosadas variegatas como eu falei pra vocês que é um pouco raras essa daí é a mais conhecida tá meus amores agora vamos a terceira vamos falar de bromélias que também colocarei fotos pra vocês está vendo a variedade que existe eu tô colocando mostrando pra vocês apenas as que eu tenho aqui é então eu tenho essa simples mas não deixa de ser linda vou estar colocando diversas fotos pra vocês verem a varia quantas variedade tem de bromélias então existe várias diversas 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 bromélias brasileiras aos bromélias e a gente vai estar colocando algumas né amor vamos colocar alguma né todas não é brasil e as bromélias floresce uma vez na vida mas não fica triste pois ela enche de broto tá aí a encher de broto vocês faz o replante elas te dará novamente lindas flores tá bom meus amores agora eu vou falar do marantas que essa bonita aqui eu tenho apenas essa bonita aqui olha o tanto que ela é linda é um amaranto ela dá uma roxidão atrás né ela tem as folhas roxinha e na frente é assim é rajado listadinha muito linda muito linda essa é a única que eu tô tendo amarantas várias delas são brasileiras são plantas lindas de folhagem podendo ser hidratadas listrada ou meus amores eu mesmo escrevo as informações aqui tudo torta então elas podem ser listrada duas cores pequenininhas delicadas criando maciços volumosos e às vezes com o verso que é no caso dessa nossa aí é a vermelhada e até tricolor a grande maioria das marantas gosta de meia sombra até sombra muito é muita umidade e substrato com bastante material orgânico uma curiosidade dessa planta é comum chamá-la de planta rezadeira porque quando chega no final da tarde ela se encurva para cima para proteger os seus brotinhos as folhas mais novinhas então elas se fecham elas se fecham assim e durante pela manhã ela se abre mais então a planta que ela se move a gente percebe assim elas diferenciadas assim bem aberta e mais fechada muito linda então vamos pra próxima próxima que eu vou falar é de peperômia vou afastar vou trazer a peperômia que eu estou com ela bem aqui que é essa aqui e aí meu amor vai mostrar uma outra pendente que eu tenho ali eu tenho mais duas mas não tão muito bonita a melancia e uma outra aqui redondinha eu tenho uma variegata que levou um tombo que está toda destruída ali quase chorei tá peperômia essa planta ela fica lindo dentro de casa com esses com essas folhagens brilhante porque ela existe as variegata e também nos jardins vertical ela fica muito linda formando uma linda cascata essas são algumas plantas brasileiras meus amores tá bom existe também a que eu vou falar pra vocês o caladio falei da peperômia meu amor mostrou essa aqui mas vai mostrar aquela que está ali pendurada tá e aí depois eu vou falar olha como é que tá linda minha olha como é que ela está linda pendente que grande né mozão tá muito linda elas ficam muito linda e agora eu vou falar pra vocês meus amores sabe de qual está caladio esta linda aqui caladio é caladio tinhorão essa planta nativa do nosso brasil brasil ela é muito linda existe também várias e várias variedades vários tons várias bolhagens aqui neste vaso aqui tá tendo três tá tendo essa tá tendo essa aqui e está tendo essa aqui olha sem pinta tá vendo tô tendo três variedades neste vaso é uma planta muito fácil cultivo ela entra em dormência chegou a época que cai todas as folhas ficando a batatinha e depois ela nasce com todo o seu vigor todo o seu esplendor fora do país é uma planta muito querida e admirada não só lá fora mas aqui também eu infelizmente tenho só essas três mas quero ter mais porque ela é de uma beleza muito muito linda demais que eu acho agora eu vou falar também pra vocês dessa maravilha aqui olha coléus coléus também é uma planta brasileira de muito fácil cultivo tem várias e várias e várias e várias variedades vários tons várias cores essa aqui é maravilhosa não sei nem definir a cor dessa planta se é laranjada se é vinho ela é meio furta cor e muito linda aqui atrás ela tem outra tonalidade veja olha que coisa maravilhosa que essa planta meus amores essa planta que essa essa espécie aqui eu estou apaixonada por ela tem essa outra que também que é rara diferente então trouxe as mais diferente para você está vendo é uma planta também que enfeita muito seu jardim pode ser plantada também no seu jardim como também em vaso conforme for o tamanho dela elas estão nesses vasilhames aqui provisório mas logo logo eu tenho que plantar no lugar maior tá bom meus amores e agora acabou é só essas mesmo espero que vocês tenham gostado meus amores desse conteúdo plantas brasileiras espero que vocês tenham gostado e aí o próximo vídeo se vocês gostaram do conteúdo da mensagem de plantas brasileiras essas são folhagens se vocês quiserem eu faço uma plantas brasileiras com flores deixa nos comentários até a próxima